Bem-vindo. Angola tem investido nas infraestruturas aeroportuárias, novos aeroportos, pistas de aviação e toda a estrutura física que serve a aeronáutica. A formação de pilotos que servem o setor público e privado é também um compromisso assumido por João Alves, o nosso convidado para esta edição. O meu nome é João Filipe de Jesus Alves. Quando eu tinha 5 anos, gostava muito de andar de bicicleta, gostava de ver o helicóptero que tinha em frente à minha casa, se calhar dos motivadores que eu sou piloto. O que é que você morava perto do heliporte, em Monchique. Monchique é uma serra, é a serra mais alta que está ao sul de Portugal, tem 980 metros. Da altura, é lindo, tem uma montanha maravilhosa. Aliás, são duas montanhas. Temos a montanha que é uma primeira que se chama a Foia, depois temos outra que é a Picota, em que temos vistas espetaculares. E a serra de Monchique fica no meio entre essas duas montanhas. Depois dos meus primeiros trabalhos, foi nas Termas de Monchique. Eu comecei com 17 anos, fui empregado de mesa nas Termas de Monchique. Gostei muito. Foram três meses. É aqueles trabalhos que nós fazemos de infância, não é? Comecei lá. Depois fui para outro sítio no verão seguinte, fui para Os Casais, que é outra terra também pequenina. Fui na do Salvador, como qualquer jovem do Algarve, só que eu vim da serra. E também passei lá uma temporada, lá no verão. Eu desconheci totalmente o país. Cheguei aqui, para mim era tudo novo. Eu apenas tinha visto imagens de Angola. Procurei vídeos que eu sabia que ia viver para Talatona e procurei vídeos de Talatona. era totalmente diferente daquilo que eu estava à espera, pela positiva. Pela positiva, porque adorei quando cá cheguei. As coisas, nota-se que existe uma evolução muito grande aqui em Angola. A nível de construções, a nível de pessoal, de formação, que nomeadamente é mais a minha área, estou a notar que as pessoas estão com mais vontade de aprender. Eu, com 26 anos, venho sozinho para Angola. Porquê? Primeiro porque eu tenho força de vontade. Eu sempre lutei pelos meus objetivos, desde pequeno. tal, não é porque estou aqui. E sempre fui uma pessoa bastante objetiva e luto por aquilo que eu quero. Tenho uma profissão para a qual eu amo muito. E o facto de estar aqui também me dá o prazer de conhecer muito o país. Eu neste momento estou a fazer voos internos sobre Angola, onde posso dizer que vocês têm paisagens espetaculares. Eu todos os dias estou em sítios novos. A nossa contribuição aqui para com vocês angolanos é basicamente na parte da formação. E é isso que eu estou aqui, nomeadamente, a fazer. Tentar instruir no melhor que sei, no melhor que aprendi no meu país de origem e transmitir os meus conhecimentos. O contributo que os portugueses dão para Angola, essencialmente, é na parte da formação. Acima de tudo, nós falamos a mesma língua. Temos muitos anos de história. Entendemos uns aos outros. E, principalmente, acho que temos alguém em comum. E acho que vos podemos ajudar naquilo que sabemos melhor. Assim como vocês também nos podem ajudar naquilo que sabem melhor. Conheci o Alves, já o conheci aqui em Angola. Intermédio de um amigo. Conheci na escola onde ele trabalha, na H20, onde eu também dei aulas. E foi lá que o conheci. O Alves, por acaso, é um português curioso. Porque acho que ele é português no que a nacionalidade diz respeito, mas acho que a sua auto-identificação com Angola é cada vez maior. Esse exotismo relativamente à Angola ou à África, de uma forma mais generalizada, eu acho que talvez já não exista na cabeça destes jovens que têm rumado a Angola, não só a Luanda. Mas existem outras expectativas, porque é difícil nós não termos expectativas. Eu acho que essa pluriculturalidade tem vindo a enriquecer claramente a nossa... Eu diria a cidade de Luanda mais particularmente, porque é natural que grande parte deles se radiquem aqui ou que vivem aqui. Mas Angola, no geral, eu acho que a pluriculturalidade tem sempre muito mais ganhos do que prejuízos, principalmente por aí. E porque eu não consigo ver o mundo com os mesmos olhos que eventualmente um jovem da minha idade que nasceu e cresceu na Europa Central vê, como ele também não verá com os mesmos olhos que vê um jovem brasileiro, um jovem americano, ou um jovem sul-africano, o que seja jovem. Quem diz jovem diz qualquer outra pessoa. E essa partilha de experiências, no fundo, eu acho que sem que ninguém assuma, digamos assim, não é provavelmente um processo arquitetado por ninguém, mas essa mistura de experiências, de uma forma geral, tende a compensar as lacunas, ou melhor, a tua experiência vai necessariamente compensar as lacunas da minha e isso só será recíproco. Eu acho que normalmente nestas misturas o bom vem mais naturalmente ao de cima. Este acídico está aqui. Depois de efetuarmos a Charlie Papa 3 de novembro, vamos para o Charlie Papa, fazer um holding no Charlie Papa. Basta é que me dizem qual é que é o tipo de entrada. Nós temos dois tipos de curso, que é o piloto particular de aviões e o piloto comercial. Se for um piloto particular de aviões, complementa 150 horas teóricas mais 45 horas práticas. Antes do aluno chegar a esta fase de voo, entre aspas, que isto é uma fase simuladora, ele vai ter que passar por essa fase teórica toda. É que o Instituto Nacional de Aviação Civil, aqui em Angola, só deixa que os alunos passem para a parte de voo quando terminem em parte teórica. E essa parte teórica, como o meu colega Luciano ainda agora até esteve a explicar e tudo, os alunos precisam ter uma aprovação no mínimo de 75%. São 14 disciplinas que o curso de piloto complementa. Eles têm que tirar 75% até sentarem. é feito um teste no Instituto Nacional de Aviação Civil, aqui, em que eles têm essa nota e depois passam para aqui. É emitido um cartão de aluno da parte do INAVIC, eles se enviam aqui e começam na parte de prática de voo. Vais agarrar então o checklist, está aí o teu lado direito, e vamos começar a efetuar os procedimentos de voo. Tem que haver uma boa cooperação. E sem o INAVIC, pronto, nós não funcionávamos, não é? Porque é o nosso órgão de legislador. Toma a facagem, não é? A primeira vez que o aluno chega ao simulador, o impacto é grande. Eu tenho feito uma aula, que é a aula de iniciação de voo, essa aula em que nós vamos explicar os procedimentos ao aluno, como é que se prepara um voo, como é que nós vamos para um voo. Estou a falar de meteorologia, o que eles têm aqui de procurar, estou a falar de planeamento de rotas, estou a falar de massa e centragem, etc. Um número de coisas. Para além disso, é disponibilizado aos alunos um manual do avião, onde eles vão para casa e vão simular em frente à parede, porque é muito engraçado, quando nós estamos em frente à parede e parece que não está nada, mas eles simulam o que é que estão a fazer. Agarram no manual do avião e começam a fazer o procedimento. Por exemplo, chegam aqui, before starting engine checklist, simulam, ready's and avionics off, essas coisinhas todas, em frente à parede. Quando chegam aqui já não estão completamente distraídos. Eu te aconselho muito a uma coisa que é, eles quando chegam aqui tiram uma fotografia do simulador e levam para casa e estão a simular exatamente onde é que estão aqui as coisas. O que é que está a ser pico? Agora, você pergunta-me em relação aqui a se eles caem com o avião, se têm dificuldade em voar. Claro que sim! E acontece muito isso, porque eles não têm sensibilidade. Na aviação se chama-se o handling ao avião. Eles não têm essa sensibilidade e acontece muito, nas primeiras voos puxarem muito o avião, o avião depois cai na terraza, mas não teve problema, faz parte da aprendizagem e nós estamos mesmo aqui para isso, para os instruir e para os levar a ser grandes pilotos. Ok, speed check, flaps up, landing lights is off, it's already off. Todos os aviões deste, desde o maior até o mais pequenino, têm todos estes seis instrumentos que estão aqui à frente, não é? Que é o airspeed, o attitude indicator, o altimeter, o vertical speed, o gyro e o turn coordinator. Todos eles, não diferencia. Inicialmente, todos os pilotos começam assim, nestes aviões, em que têm os seis instrumentos principais, obviamente, não é? Mas depois vão progredindo. E a aviação teve uma história em que cada vez houve mais evolução, hoje houve mais instrumentos, nomeadamente começou primeiro este aqui, que é o ADF, depois passou para o VOR, hoje em dia já utilizam mais os GPS e tudo isso. Há uma evolução, mas o aluno, quando chega aqui, ele tem que saber utilizar desde o instrumento mais primórdio, que é este aqui, até o mais sofisticado. E isso faz parte da minha profissão aqui em Angola, que é exatamente essa, tentar instruir as pessoas, nomeadamente os alunos, não é? Para ficarem aptos para voar em qualquer companhia aérea. As coisas têm de ser esclarecidas em terra, antes de voar. Ele tem de pensar, ele não é decisões nem de pensar, ah, deveríamos ir para aqui, eu acho que poderíamos fazer isto. Isso não existe na aviação. Para mim, quando um aluno chega ao pé de mim, ah, isso seria estranho, eu acho que, acho o quê? Isso não existe, ou é assim, ou é não. E se tu tomas, imagina quando nós estamos a fazer procedimentos de falha de motor no avião, o avião, desligamos o motor e o avião fica, uh, sem motor nenhum. E ele toma aquela decisão, é para aqui que eu vou aterrar, e tem que ser para lá onde ele vai aterrar. Existe o piloto que voa, em inglês que é o Pilot Fly, e o piloto que não voa, o Pilot Not Flying. O piloto que não voa é quem monitoriza o voo, ok? E não tem a ver nada com o comandante e com o piloto. É feito no briefing inicial, antes de entrar para o avião, com uma conversa entre os dois que estipulam, eu levo para lá o avião, tu trazes para cá o avião. E não existe cá o comandante. Ah, não, eu é que levo sempre o avião. Não, não é nada disso. É decidido no briefing, quem leva e quem não leva. Agora, o importante de dizer, o comandante tem quem toma sempre a última decisão. Imagina que está o piloto a voar, e o piloto quer ir para um sítio e acha que está correto. O comandante tem quem toma as decisões a bordo da aeronave. É a última palavra. Piloto e co-piloto fazem exatamente a mesma coisa, não é? A nível, tanto o comandante como o co-piloto ou o piloto estão habilitados para fazer a mesma coisa a nível de manuseamento da aeronave. Mas o comandante é quem toma sempre a decisão final. Uma vez o instrutor meu e o meu examinador, quando eu terminou o curso, disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci, que é, eu só vou-te passar no exame se eu for capaz de levar a minha família contigo. Ok? Isso para mim ficou o meu lema. Eu só vou passar a alguém se eu for capaz de levar os meus pais, nomeadamente, e a minha família, naquele voo. Porque é uma grande responsabilidade afirmativa. O Alves é jovem, é mais novo do que eu. É muito alegre, acima de tudo. É amigo, que é o mais importante. É difícil encontrar-se um amigo hoje em dia. É uma pessoa com quem nós podemos contar. Existe uma confiança com a minha pessoa muito grande em relação a ele. Ele frequenta a minha casa. É uma pessoa que eu posso deixar em casa sem ninguém. Sei que nada vai acontecer. Lembro-me quando, nos primeiros momentos em que ele estava cá, sentia-se só, não é? Porque ele é, digamos, da zona sul de Portugal e do Algarve, da zona de Monchique, precisamente. E não é fácil, não é fácil estar num país que ele desconhece ou desconhecia até então e que a adaptação acaba por se tornar complicada, não é? Nós temos as nossas doenças tropicais, depois temos o problema do stress do trânsito, torna-se complicado. Mas ele conseguiu superar o apoio que aqui nós, irmãos, que somos. O povo angolano é um povo muito amigável e sabe receber bem as pessoas. E então, eu acho que a adaptação dele tem sido boa. Não tem tido problemas em relação a isso. Vai para aniversários ou festas de quintal, vai para a noite normal, para a noitada normal, come fucho, come feijão de leite de palma, ainda pede para repetir, é goloso. E então, já está angolonizado. E acho que ele até vai poucas vezes a Portugal agora. A família, para ele, é de cá, não é? É assim, ele se sente em casa. Voar em Angola é uma experiência completamente diferente do que voar na Europa. E a natureza, acredito, tem sido um dos fatores principais por ele ter-se apaixonado por Angola. Digamos que a natureza de Angola tem ajudado para a paixão, que é a parte mais importante. Ajudar a contribuir para o desenvolvimento de Angola. Eu estou a fazer uma inspeção, uma inspeção antes do voo, ou um pre-fly. Antes de se dar aos pilotos, o mecânico tem que fazer uma inspeção e aprovar que tudo está em ordem para depois o piloto e os alunos voarem e segurá-los. Este é um Sirius. É um Sirius A300. Tem seis horas de autonomia. Pode ficar durante seis horas. Temos muitos angolanos que estão inscritos na escola e que têm feito o curso de pilotagem. Foi uma paixão que eu tive desde criança e, felizmente, tive a sorte de estar encaminhado nesta profissão, que a faço com muito gosto e prazer. Este é o 36º ano que eu estou nesta profissão. Uma parte fiz cá em Angola, mas a maioria a parte fiz fora. E cujo que tenho ido sempre fora do país para fazer refrescamento. A maioria a parte dos angolanos optam mais pela pilotagem e optam menos pela mecânica. Mas há alguns. É uma coisa que eu apelo a muitos jovens para se enquadrarem também neste domínio, porque não sei se é um constato pessoal, mas eu vejo que há pouca juventude a fazer curso de mecânica. Eles optam mais pela pilotagem, comissários de bordo, coisas assim deste jeito. Às vezes aqueles pilotos que são muito bons, acontece uma coisa, o erosal, que é aquela motivação, o ego, tem um ego muito elevado, e isso por vezes é mau. Porque o que é que acontece? Começam a arriscar demasiado e com excesso de confiança naquilo que estão a fazer. E depois se tiver um instrutor que o incentiva mais, é pá, estás bom, está tudo ok, por vezes eles cometem erros que podem afetar a vida, não é? Podem ter acidentes por causa disso. Agora, um aluno como este, que tem um perfil standard, que é o que nós temos mais aqui em Angola, pá, está excelente. Está excelente mesmo. Vão muito bem. Estivemos a treinar circuitos. Foi um voo normal, não é? Dentro do standard para a fase em que o aluno está. Foi um voo normal, teve duração de uma hora, iremos novamente fazer mais uma hora. Vamos fazer um break agora de 30 minutos. O voo também será a mesma coisa, também. Vamos continuar a fazer circuitos até que o aluno esteja pronto para começar a iniciar as suas aterrágios. Estamos a falar ainda de um aluno com poucas horas de voo. Está na fase inicial. E pronto. Ponto final a esta edição do Amarangola. Já sabe que pode rever as nossas reportagens no canal Nova Angola, no YouTube ou no Facebook, ou ainda contar-nos a sua história pelo endereço eletrônico amarangola.org. Temos encontro marcado na próxima semana. Até lá. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti